Está chovendo E eu aqui na Bom Conselho Está chovendo E eu aqui na Bom Conselho A fumaça sobe E não é mais segredo Sabedoria de momentos Na banca dos guerreiros Eu vejo atitudes na rua E é revoltante Crianças perdidas nos vícios Já é constante Sei que é difícil acreditar Mas o difícil mesmo é saber mudar Sem ajuda Objetivos Nem sequer amor De noite solidão Frio agonizante Que lhe causam dor De manhã A fome vem o acompanhar Mais um qualquer pedido Ninguém vai se lembrar Está chovendo E eu aqui na Bom Conselho Está chovendo E eu aqui na Bom Conselho A fumaça sobe Não é mais segredo Sabedoria de momentos Na banca dos guerreiros E eu aqui na banca dos guerreiros E eu aqui na banca dos guerreiros